Telhas modernas e sofisticadas apresentadas na melhor relação custo-benefício. Essa é a Santo André. Na linha de produção, destaque para as telhas de policarbonato e de forro, feitas com alta tecnologia para valorizar o seu espaço, produzir o encaixe perfeito, buscar a excelência com satisfação e confiança. Santo André. Qualidade e pontualidade fazem a diferença.